Eci capudor Eci ca udor Eci cap aus, eci cap reign Eci cap vulner Eci capuz Eci cap abs, eci cap uran Eci cap sub, lucas ubili Cheve Segura Friend designer Specs quede, qualidade perfeição Tô acostumada a viver Divina aventura Quer se envolver com os amigos marginal Não ligar pra nada, ela fode até na rua No beco, no carro, essa mina faz loucura Tão sarra no parafalso, perde com o marginal É de quatro que tu toma, leva a safadona Tão sarra no parafalso, perde com o leal do grau É de quatro que tu toma, toma Toma, toma, toma Osama parafalso, toma Toma, toma, toma Toma, toma Perde com a ginama Toma, toma Yeah, a safadona Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma É de quatro que tu toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Foi no baile de favela Que eu vi ela jogar do rabeto a porra Foi no baile do madela Que eu vi ela jogar devagar AJ Lucas William Lucas William Aqui o grave prevalece O grave prevalece Toma, toma, toma Bota, bota a mão no chão Toma, toma, toma O flop net da catuca Toma, toma Bota a mão no chão Toma, toma O carroso bate, bota, 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 bota Começou a putaria Como de conforme Subotou a fantasia Veio de uniforme Quando apareceu Já lá deixou meu pau Vem lembrar nosso ensino fundamental Na preliminar vai gozar Aconteça o que aconteça Essa mania de prender com a perna A minha cabeça Tu vai gozar Aconteça o que aconteça Essa mania de prender com a perna A minha cabeça Lucas, espelha Matéria de hoje Brinca de produzir Matéria de hoje Mal na buceta Tu vai gozar Aconteça o que aconteça Essa mania de prender com a perna A minha cabeça Língua, língua, linguadinha E tua perera com a chora Tu vai gozar Aconteça o que acontece Essa mania de prender, então desce, desce no pau Vai por cima de mim Vai falar especialmente para todas as meninas Vai falar especialmente para todas as meninas Vem me fudendo gostosinho Dando tapa na minha bunda Eu vou olhando pra essa cara Com cara de criança Vai me machuca Vai me machuca Scheiffer D-d-d-d-d-designers Da humildade à elegância Vai me machuca Vai, me machuca Só que essa piroca com força na vagabunda Eu só preciso de você Ensinar de mim Eu só preciso de você Dar pro S acima de mim Socando na minha jota Bem devagarinho Socando na minha jota Bem devagarinho Ela gosta assim Do vagabundo do bom Ela gosta assim Do vagabundo do bom Do vagabundo do bom Do vagabundo do bom Ela gosta assim Do vagabundo do bom Ela gosta assim Do vagabundo do bom Do vagabundo do bom Do vagabundo do bom Ela gosta assim Uma gama da noite Começou em plantação Ela gosta assim Uma gama da noite Começou em plantação Ela gosta assim